Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a disparada das taxas do Tesouro IPCA com juros semestrais nessa semana então de outubro. Se você quer entender o que aconteceu para essas taxas dispararem e os preços despencarem ficando mais barato, eu já te convido. E inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, marca lá a opção todas e você vai receber os nossos vídeos diários, porque as oportunidades estão se renovando com força nesse mês de outubro e você precisa se manter bem informado. Vamos lá, antes de começar a falar das taxas e dos preços, é bom que você entenda primeiro o que aconteceu essa semana que justifica essa escalada de taxas. Nós tivemos então, no início da semana, a preocupação do mercado com relação ao rompimento do teto fiscal. Depois, lá para mais ou menos a terça-feira, nós tivemos o anúncio oficial do novo plano, o Auxílio Brasil. Então deixa de existir aí o Bolsa Família, entra o Auxílio Brasil e no cômputo total, nós teremos então um aumento aí do valor médio pago para as famílias de R$190 para R$400. O mercado não repercutiu muito bem essa notícia porque não entendeu exatamente da onde sairia esses valores, uma vez que não tinha espaço então dentro do orçamento do governo. E aí o que foi feito? Foi feita uma engenharia para alterar então a sistemática de cálculo do teto, dos gastos do teto. E o que aconteceu então? Aconteceu que com essa mudança na forma de cálculo, abriu-se então um orçamento, um valor. Ou seja, o que era calculado de junho a julho passa a ser de janeiro a dezembro. E aí você precisa entender que não é a minha opinião ou a sua opinião, mas a do mercado. O mercado entendeu que isso pode ser então uma tentativa de burlar o teto de gastos. E começou a pressionar cada vez mais por taxas mais altas. Isso já no meio da semana. Para piorar a situação, houve o anúncio oficial aí do auxílio diesel ou auxílio boleia pelo presidente da república, que seria uma forma de tentar amenizar a pressão dos caminhoneiros aí em relação aos aumentos dos combustíveis. E aí seriam mais R$ 400,00 para cada caminhoneiro. R$ 750 mil caminhoneiros no Brasil, o que poderia dar R$ 4 bilhões. Ou seja, mais uma despesa não prevista aí dentro do nosso orçamento. E aí a situação se agravou ainda mais, já caminhando para o final da semana, quando diversos membros, praticamente quatro membros do governo, ligados à equipe econômica, decidiram então deixar o governo. Isso repercutiu ainda mais, forçando mais ainda as taxas para cima. E para finalizar, houve a suspeita de que Paulo Guedes poderia deixar o governo. Algo que foi então negado na última sexta-feira e reafirmada a manutenção então do ministro da economia. Com isso você tem um panorama muito rápido para entender. Por exemplo, aqui da taxa do IPCA semestral, o que aconteceu? Veja que em 30 dias ela sai de R$ 4,75 para R$ 5,34. É um aumento que você vê, já vinha acontecendo um aumento. Mas de repente, nessa semana que começou o dia 18, olha o nível dessa volatilidade. Subiu, depois caiu, depois subiu de novo, caiu. Olha que impressionante essa mudança em V para cima. Então repara que o mercado houve um momento de estresse e que aí está agora tentando tatear se essa tendência continua. Ou seja, se essas preocupações em relação à economia podem continuar. Porque nós temos agora no radar essa possibilidade de greve dos caminhoneiros no início de novembro. Ainda é uma possibilidade, mas vamos acompanhando. Veja aqui, o 2040 com juros semestrais segue exatamente o mesmo movimento. Um aumento abrupto devido a essa volatilidade. E vamos ver agora o 2055. Mesma situação, ou seja, a taxa aumentando, saindo de R$ 4,93, chegando a R$ 5,48 e depois fechando. O dia 22 do 10 a R$ 5,34. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like. E eu quero te indicar esse vídeo aqui da nossa playlist, qual a melhor taxa e o melhor preço. Atualizamos as informações do Tesouro IPCA principal. Se você gosta então de um título vinculado à inflação, mas sem juros semestrais, assista essa nossa playlist. Continuando aqui, nós vamos olhar agora a nossa planilha aqui, na qual nós trazemos então a melhor taxa e o melhor preço aqui para você do ponto de vista estatístico. Vamos lá então. No mês de junho, a taxa média do Tesouro IPCA com juros semestrais no 2030 estava em R$ 3,94. Ou seja, pegamos todas as taxas diárias e dividimos pela quantidade de dias úteis nesse mês. No mês de julho, subiu para R$ 4,01. Então nós tivemos um aumento aqui do lado de 7 pontos base. Mas no mês de agosto foi quando deu um salto. 50 pontos base, um aumento espetacular. No mês de setembro, continuou aumentando, mas a base, a variação foi de apenas 16 pontos base. Nessa semana já de outubro, juntando todo mês de outubro, a média foi para 4,98. Então nós estamos falando de 31 pontos base de aumento. Só que veja aqui no gráfico o que vem acontecendo. Aqui você consegue ver mais nitidamente. De junho para julho, veja a inclinação da curva. Ela estava praticamente aqui, linear nos meses anteriores. De repente, dá um salto para R$ 4,51. No mês de setembro, ela dá uma inclinação menor, vai para R$ 4,67. E agora a inclinação voltou forte para R$ 4,98. E aí você vê por aqui, olhando os últimos dias de outubro, que fica mais claro. O que eu quero mostrar aqui para você. Repara comigo que aqui, quando está verde, significa que nós estamos na melhor taxa desse tipo de título. Ou seja, nós estamos então nos 25% melhores taxas ao longo de 2021. São taxas de abertura desse título. Toda vez que fica verde, significa que estamos nessa faixa de 25% melhores taxas. No mês de agosto, a melhor taxa, aliás, no ano, tinha sido no mês de agosto. Dia 19 do 8, tinha sido R$ 4,86. Repara que agora, nós estamos aqui então nessa semana. Toda vez que eu marco aqui, nessa coluna, uma informação em verde, significa que ela bateu novamente a melhor taxa. Então veja, a melhor taxa do ano estava sendo essa. Dia 19 do 8, R$ 4,86. Depois, quando você vai baixando, chegamos no dia 6 do 10, R$ 4,92. E agora, repara que no mês de outubro, somente nesta semana, estou falando apenas na semana do dia 18 para frente, nós tivemos três momentos em que a taxa ficou a melhor do ano. Veja, numa única semana, três vezes a disparada de taxa para a melhor do ano. Não é a melhor da semana. Então tivemos, na semana passada, no dia 15 do 10, foi a sexta-feira da semana retrasada. Na semana agora que passou, no dia 18, a segunda-feira, chegou a 5,01. No dia 19, chegou a 5,14. E no dia 21, 5,40%. Veja essa volatilidade. Então tivemos, somente nesse mês de outubro, em cinco momentos diferentes, as melhores taxas do ano, batendo recordes dessas taxas de abertura. No dia 6, no dia 15, no dia 18, no dia 19 e no dia 21. Então o que eu quero chegar com essa conclusão? Se em outubro a taxa média está em 4,98, no final aqui, da sexta-feira, chegou a 5,37. Então veja que essa média está ainda bem acima da média de outubro. Ou seja, a tendência de curtíssimo prazo continua alta do ponto de vista histórico. E qual é o intervalo de melhores taxas? Entre 4,33 e 5,40. Pois 5,40 foi a mais alta taxa. Vai anotando aí. Mas com relação aos preços, se você quer ter uma taxa boa e, além disso, pagar um preço barato, o intervalo de preços mais baratos, ou seja, os 25% de preços mais baratos nesse ano, vai de 3.882 a 4.054. E veja aqui pra mim quando é que aconteceu o preço mais barato em 2021. Exatamente da data da taxa mais barata. Foi quando a taxa disparou, coincidentemente o preço ficou mais barato. 3.882,74. Então repara que dado interessante. Anteriormente, nós tínhamos tido o preço mais barato em 19 de agosto. E agora vamos marcar já aqui do lado pra você. Dia 21 de outubro passou a ser então o preço mais barato pra esse título. Então veja, estamos no momento de taxas no alto e preços lá nas alturas. Se você já tá gostando desse vídeo, dê aí aquele super like. Olha, não deixe de assistir essa nossa playlist que gravamos há pouquíssimos dias. Tá aqui no alto. Leilão do Tesouro Nacional. Se você quer saber como os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência estão investindo e como eles encurralaram o Tesouro essa semana, assista pra você entender o que aconteceu nesse mercado de grandes investidores. Vamos falar agora do Tesouro IPCA 2040. Um título mais longo, mas que também paga juros semestrais ou cupons semestrais. Da mesma forma, a gente pode verificar aqui. No mês de julho, subiu 7 pontos base. Então saiu de 4,16 a taxa média de abertura pra 4,24. No mês de agosto, subiu pra 4,64. 41 pontos base de aumento. No mês de setembro, voltou a subir de novo. 17 pontos base de aumento. E agora a taxa média de outubro de abertura desse título, 2040 com juros semestrais, está em 5,09. representando um aumento de 28 pontos base de aumento. Veja novamente no gráfico que é muito semelhante ao gráfico anterior que eu tinha mostrado pra vocês, o 2030. Veja que de julho pra agosto, a curva inclina-se muito claramente. Nós temos agora aqui, novamente, a curva não, perdão, a reta com uma inclinação muito acentuada. De agosto pra setembro, diminui um pouco. E agora pra outubro, volta a inclinar um pouco mais essa reta. Por que ela inclina mais? Por causa dessa variação. Quanto maior a variação de um mês pro outro, maior vai ser, então, a inclinação dessa reta. E aí, falando então, se nós estamos com uma taxa média de 5,09%, vamos olhar aqui o melhor quartil. O melhor quartil pra esse título, as 25% melhores taxas de abertura de 2021, estão entre 4,55 e 5,48. Sendo que 5,48 bateu também aqui na última quinta-feira, dia 21 do 10, foi quando chegou na melhor taxa. Sendo que no mês de outubro, veja quantas vezes nós já batemos. 5 do 10 tinha sido, no início do mês de outubro, a melhor taxa de abertura em 5,03%. No dia 15 do 10, nós tivemos 5,06%. Depois, no dia 18 do 10, tivemos 5,12%. E depois, no dia 19 do 10, 5,25%. Então, anotou 5,03%, 5,06%, 5,12%, 5,25%. E agora, no dia 25 do 10, 5,48%. Se você não está entendendo até agora, significa o seguinte, no mês de outubro, já que, por 5 oportunidades, nós tivemos a taxa de abertura batendo recordes acima de recordes em relação à melhor taxa do título. Não é só do ano, essas taxas estão nas melhores da história desses dois títulos. Isso é para você entender o momento que nós estamos atravessando e como que a política influencia diretamente na economia, aqui na previsão, então, das taxas. Muito bem, vamos falar agora do preço em relação a esse mesmo título. O melhor intervalo de preço, ou seja, os 25% melhores preços em 2021, está entre 3,953 e 4,303. E veja aqui, no dia 21 do 10, além de termos tido a melhor taxa, tivemos o melhor preço, ou seja, o preço mais baixo desse título, 3,953,31 reais. Tudo bem que na sexta-feira aumentou um pouquinho, foi para 3,965. Mas repara aqui a anotação aqui do lado. O melhor preço tinha sido 19 de agosto. Depois, no dia 19 de outubro, tivemos um segundo melhor preço. E agora, na última quinta-feira, você vê claramente, dia 21 de outubro, o melhor preço. Então, veja, mais um título em que a melhor taxa foi confirmada nessa semana e o melhor preço também. Então, veja aí, subindo as taxas e os preços desabando, não sabemos aonde vai parar, mas sabemos que o momento ainda é com uma tendência aqui de alta. Continuamos, vamos olhar então para o IPCA 2055. Só que antes, assista essa nossa playlist aqui, Expectativas de Mercado. Falamos de PIB, falamos de inflação, falamos também da previsão aqui da nossa inflação e do mercado internacional. Entenda o contexto brasileiro e o contexto internacional para que você possa ver para que lado nós estamos indo. Vamos aqui, IPCA com juros semestrais 2055. Novamente, temos aqui, em junho, a taxa média de abertura foi 4,33. Em julho, subiu para 4,37, aumento de 4 pontos base. Em agosto, para 4,73, ou seja, 36 pontos base, um aumento muito forte. De agosto para setembro, subiu 15 pontos base, chegou a 4,88. Em outubro, 5,15% com 28 pontos base subindo. Lembrando que essas são taxas médias. Existem variações ao longo de cada um dos dias. Agora, repara comigo aqui novamente. Vamos ver aqui no mês de outubro para esse título. Nós tivemos, primeiramente, no dia 6 do 10, a melhor taxa, 5,09. Depois, caminhamos ao longo de outubro, no dia 15 do 10, chegamos a 5,11, que passou a ser a melhor taxa de abertura. No dia 18 do 10, chegou a 5,18. Opa! Essa passou a ser a melhor taxa. Mas, logo na sequência, no dia 19 do 10, a última terça-feira, chegou a 5,33. E agora, no dia 21 do 10, 5,55%. Melhor taxa de abertura para esse título. Então, novamente, em cinco oportunidades, apenas no mês de outubro, nós tivemos a renovação das melhores taxas do IPCA 2055 com juros semestrais. E onde está o intervalo das melhores taxas? Está aqui, entre 4,51 e vou atualizar agora, 5,55%. Porque essa foi a melhor taxa na última, então, quinta-feira. E veja que na sexta-feira caiu um pouco, mas não foi tão forte. Caiu para 5,53. Então, o mercado aí está aqui atento sobre essa volatilidade que o Brasil está passando em razão dessas notícias que eu comentei aqui no início do vídeo. Com relação aos preços, o que nós temos? O melhor intervalo de preço, os 25% preços melhores, estão entre 4,039 a 4,458. Mas aonde foi 4,039? Aqui também. Na última quinta-feira, nós tivemos, então, 4,039,87 reais. O melhor preço da história desse título, juntamente com a melhor taxa. Aqui nós trazemos informação de qualidade para você. Historicamente, nós tínhamos tido, no dia 19 de agosto, o melhor preço. Depois, no dia 19 de outubro, se renovou o melhor preço. E agora, no dia 21 de outubro, novamente nós tivemos aqui o melhor preço desse título. Não estamos aqui fazendo indicação de investimento, mas trazendo somente informação. Porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Com base nessas informações e nesses outros vídeos que nós indicamos aqui do canal, você pode ter aí, então, um contexto de como está caminhando a economia brasileira, assim como a economia mundial. Para que você possa tomar a sua decisão de investimento. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite sempre o tempo com a sua família. E que acompanhe cada vez mais as taxas, os preços e a volatilidade aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.